Olha o título! Vai ter Brasil e Uruguai só aqui na EA Sports. As cartas estão na mesa. Não dá mais pra adiar. Chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Luzail Esteio. Vamos nessa! É Brasil contra o Uruguai. Villani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções. Não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA. E a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado. Vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado pra levar a taça e entrar pra história aqui. Tchau! 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 E o Brasil Está pronto para o jogo O gaúcho Alisson no gol Thiago Silva é titular com Marquinhos No miolo da defesa E Richardson Fecha a escalação no ataque E o Uruguai Vai assim para a partida E aí, Caioba O que esperar hoje? Aquele time de sempre Retrancado Esperando para depois atacar? Acho que vai ser isso mesmo, Vilani Eles gostam de se defender E jogar no erro do adversário Está no DNA dessa equipe Hoje acho que eles vêm de novo Com essa proposta Rola rolando Começa a final da Copa do Mundo FIFA Para mais de 3 bilhões e meio de pessoas E você ligado na EA Sports Nazemiro Esse é Richardson Vai para o gol Mergulha para defender Boa defesa Veio o escanteio curto Ele carrega Vem Para o ataque Casemiro Se antecipa Fica com ela Linda A bola enfiada Mas a defesa Vai muito bem Na interceptação Está aí Richardson O destaque Merecido Caioba Ele é mortal Nas bolas aéreas O time sabe Que isso faz a diferença Vai chover Levantamento Na área Com a bola Rascaeta Olha só o desempate Gol Aperto O placar Da final É gol Turuai A marcação Gobiolho O time armou um contra-ataque Muito rápido E de frente Bateu colocado Aí não deu para defender Belo gol Saída do Brasil Que está perdendo Está a pé ainda Um gol de desvantagem Paquetá Paquetá Danilo Toca no Richardson Neymar Quero ver Defende Não deixa Passar Atenção Escanteio curto Toque para o Vinícius Júnior Salvo O goleiro Pertinho Pertinho Caio Finalização A queima roupa Que defesaça A Vilani Bateu o escanteio Escanteio curto Pressão Recupera a bola No ataque Com ela Casemiro A bola Não passa Por ele Cobra curtinho Prefere não cruzar Erro do Casemiro Perdeu Paquetá Eles se fecham Na trás Retranca Está armada Na espera De um erro Para contra Atacar Recebe Paquetá Vai Para fora A bola Colocada Depois de tocar No travessão Que capricho Bateu Com muita Categoria Pena Que acabou Subindo Um pouco Mais Do que era Para subir E o time Se manda Para o ataque Que chance Pega o goleiro Vem a batida No escanteio Na área Alisson Bola tranquila Para ele Antony Neymar Tem espaço Para encaixar O contra-golpe Atenção Richard Richard Gool Empatada Decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Um a um no placar jogo aberto. A bola gira de um lado para o outro. Ele expusca um buraco na defesa. Segura bem. Não larga. É dele. Saiu. É só arreveço. Vela Cruz recebe. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Escanteio cobrado. Atenção. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Que chance para desempatar. Que isso. Bateu colocado. Colocado na lua. Pegou de tornozelo. Guga, essa é a única explicação. Teve desvio. Arbitragem com firme escanteio. Lá vem o escanteio na área. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Neymar gosta. Neymar gosta. A defesa recupera a posse de bola. Paquetá. Se enrolou. Entrega a bola de graça. recebe, Richard Lisson. Atenção para fazer e desempatar. É agora. Gol! Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão. Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola para rolar. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. 2x1 no placar e a bola volta a rolar. Vem Tancur. Suárez com a bola. Pega firme o goleiro. Neymar. Aí o Lucas Paquetá. Thiago Silva. Paquetá. Para mandar para o gol. Defende o goleiro. Recebe, Richard Lisson. Neymar. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E eu destacaria também a qualidade do Neymar para criar o espaço para conseguir chutar no gol. A zaga estava em cima. Mas ele é muito habilidoso. E escapou fácil dos adversários. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Poder 1,2, um... Obrigado. 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 Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Darwin. Se manda pra frente, Uruguai. Quero ver o ataque. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Antony com a bola. Boa! Boa! Desta vez a bola não entra. Caio saiu a defesa. E tinha a oportunidade de marcar. Seria o segundo gol hoje. Vem o escanteio curto. Vem a bola o Fabinho. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. E olha o contra-ataque. Tem espaço pra jogar. Defesa bagunçada. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Oportunidade desperdiçada. Oh, meu pai. Vilani que defesaça. A finalização era perigosa. Mas o goleiro mostrou que tava ligado. Dificílima a bola, Caio. Batou contigo. Salvou. E olha, tem que recuperar posse. Toma a bola no campo de defesa. Alex Telles recebe. Zine Júnior tá com ela. Fecha, bloqueia a finalização. Dentou. Caio, ele não é ave-maria, mas é cheio de graça. Engraçadinho, senhor, né? Engraçadinho. É a história das três graças. A desgraça, a sem graça e a nem de graça. Recuperação, tem a posse. Lá vem Soares descendo pro ataque. Chegamos a marca de 15 minutos. Rouba a bola na boa na moral, na defesa. Soares. 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 Soares, e agora? Se estica o goleiro e faz a defesa. O jogo tá parado, vai subir a placa, temos substituição. Escanteio, tá na área. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu. Como ele queria. Facilitou pro goleiro. Pegou mal. Casemiro. Torreira. Recupera sem falta. Foi bem no lance. Rock, rock. P desse som. O jogo tá parado. A juventuda marca impedimento, mas olha. Foi no detalhe. Show. 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 Todo mundo lá atrás, defendendo. Esperando a chance do contra-ataque. E o time vem descendo para o ataque. Fabinho vai mal, perde a posse. Tem espaço para encaixar o contra-golpe, atenção. Perde a bola, que chance no contra-ataque desperdiçado. Neymar, chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Arrasca recebe. 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. E Charleston. Neymar gosta e tem a bola. Tem a bola o Fabinho. Fecha a porta. Pressão, recupera a bola no ataque. Aí o Dela Cruz. Sem esforço, caiu no colo dele, agarra firme a bola do cruzamento. Suárez com a bola. A posse da bola muda de lado. Falta, pita, arbitragem. Chegou atrasado, exagerou. Vinícius Júnior. Vela Cruz recebe. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Vinícius Júnior pode partir. Tem espaço para isso. Olha o gol. Vai buscar e salva o goleiro no mergulho. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Escanteio o batido curto. Tem a bola o Fabinho. Recupera. Travada a finalização. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Faz o simples, faz o certo. Tira com segurança. Segue com a bola no ataque. O cruzamento fica na marcação. Tá aí. O apito final é campeão do mundo. Um dia para a eternidade. A migração toma conta do gramado Caiova. Que título. Que título. Que time, Filani. Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram para ganhar essa Copa do Mundo FIFA. Deixaram tudo em campo. Deixaram tudo em campo e merecem a taça. Merecido. Parabéns. Que festa do futebol. Então vamos para a hora mais aguardada. A entrega na taça das medalhas. A premiação Caiova. Erguer qualquer troféu. É uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça no meio do campo com os companheiros para gritar. É campeão. Que momento. A pita arbitragem começou. Para mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo. Esse é o Richarlison. Mergulha para defender. Boa defesa. Boa bola. Arrascaeta. Olha só o desempate. Gol. Defende. Não deixa passar. Toque para o Vinícius Júnior. Salva o goleiro. Pertinho, pertinho. Caio. Finalização. A bola não passa por ele. Recebe Paquetá. Vai para fora. A bola colocada depois de tocar no travessão. Que capricho. Bateu. Bateu. Neymar. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Richardson. Brrrr. Gol. Que chance para desempatar. Que isso. Teve desvio. Arbitragem com firme escanteio. Recebe Richarlison. Atenção para fazer e desempatar. É agora. Gol. Recebe Richarlison. Neymar. Gol. Antony com a bola. Gol. 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 Suárez. E agora. Se estica o goleiro e faz a defesa. O jogo está parado. Vai subir. Vai buscar e salva o goleiro no mergulho. Placa levantada. Está ao tec.